Olá, graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com você, esteja você em que tempo você tiver chegado aqui ao nosso canal João Davi Assuntos do Caminho e esteja vendo aqui nosso vídeo Eu já peço que você se inscreva, curta, compartilhe, faça seus comentários Todas aquelas coisas que nós sabemos, né? E os youtubers pedem para que o bom perfume de Jesus Cristo Nazaré, nosso Salvador Se espalhe por este mundo afora Hoje eu tenho pensado muito em alguém que eu amo muitíssimo E está passando por um processo de dificuldade muito grande no seu relacionamento conjugal A ponto de se desesperançar com o companheiro, com a companheira E tudo isso vai acarretar muita dor, muito sofrimento Um casal que eu amo demais, tem uma filhinha pequenininha que eu amo demais também Mas está atravessando essas aflições E eu quero dizer para vocês, né? Que atravessam também essas dores Essas dificuldades Essas aflições, né? Jesus de Nazaré disse assim, olha No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo eu venci o mundo Eu estou aqui para tentar trazer bom ânimo, sabe? É possível ser feliz Mesmo estando com a alma ferida Alguém te feriu, te machucou Ainda é possível ser feliz Sabe? Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 Nos versículos de 11 a 12 Jesus, ali naquele famoso Sermão do Monte Ele diz assim, olha só Bem-aventurados sois vós Quando por minha causa os insultarem Perseguirem E levantarem todo tipo de calúnia contra vós Exultai e alegrai-vos Porque é grande o vosso galardão nos céus Porque assim Perseguiram os profetas que foram antes de vós Você machucou a pessoa que você ama Você errou Você fez alguma coisa que magoou a quem tanto você ama Então há uma maneira de pedir perdão Alguém te caluniou para prejudicar ainda mais essa relação que já estava ferida Nós estamos sujeitos a essas feridas No mundo tereis aflições Foi o que Jesus disse Mas tem de bom ânimo Nós estamos sujeitos a ataques emocionais E a essas aflições imensas na vida Saber o mesmo Tenho passado por isso muito, não é? E Tudo isso nos aflige Mas em compensação nos torna mais parecidos com Jesus Cristo Nosso Senhor Não é? Por isso que Ele falou Que são bem-aventurados quando vos insultarem Vos injuriarem, vos maltratarem Olha É difícil no mundo quando você Comete um erro, não é? Que acaba machucando quem mais você ama As outras pessoas te caluniam E te insultam E E querem ver a destruição daquela relação, daquele casal Creia no Senhor Tenha paciência Coloque tudo em oração Peça perdão E O que foi afligido Perdoe Assim como você foi perdoado em Cristo Jesus Na cruz do Calvário Aprenda a perdoar A palavra de Deus diz que nós precisamos perdoar Setenta vezes sete por dia Se assim for necessário E Jesus diz que antes que o sol se ponha Você resolve esse problema Sabe? Como está escrito aqui em Mateus capítulo 18 Versículos 21 e 22 Muitas pessoas nos ferem Por estarem feridas na alma Muitas vezes nós ferimos as pessoas que amamos Então Ame Aquele que te ofendeu Como está escrito em Mateus capítulo 5 44 e 45 Nos versículos Sabe? E tenha esperança no coração Ande com esperança Creia essa dor há de passar Essa dor há de passar Você vai crescer com essa experiência dolorosa Sabe? Você sabe Eu estou falando para você Para você que está atravessando esse momento tão difícil De desagregação De De separação De distanciamento da pessoa que você mais ama Tudo isso vai passar Você vai crescer com essa experiência de dor Como está escrito aqui em Romanos capítulo 5 Versículos de 3 a 5 E aí você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus Cristo Nazaré Deus está nos tornando A imagem do seu filho Como está escrito em Romanos capítulo 8 Versículos 28 e 29 Na verdade Jesus é o homem Que todos nós deveríamos ser Sabe? Jesus de Nazaré É aquele Que todos nós deveríamos ser Porque Jesus traz o reino de Deus Para dentro de nós E é o reino de paz E ele disse Eis que vos dou a vida Eterna E vos dou com abundância Com alegria Sabe? Vocês são iluminados Pelo reino de Deus Ele está dentro de vós E vocês são soprados Pelo Espírito Santo A terceira pessoa da trindade Pai, Filho e Espírito Santo A trindade veio morar Fazer morada no seu coração Você é templo do Espírito Santo Sabe? Perseguidos Por causa do seu compromisso Com o reino Com o reino de Deus E a sua justiça É nisso que consiste A nossa bem-aventurança Sabe? É nisso que consiste A nossa bem-aventurança Em saber que nós Muitas vezes nós erramos Nós pedimos perdão E o outro não quis perdoar Sabe? E Jesus diz assim Naquela oração modelo Perdoai Assim como você foi perdoado Né? Perdoai-vos uns aos outros Como eu vos perdoei Como já disse Jesus Em outro momento Porque no coração do Pai Não há espaço para ódio, não Sabe? Você pode ter raiva Você pode ter as suas razões Não é? Mas é preciso Aprender a perdoar É preciso Oferecer a oportunidade De reconciliação É possível viver em paz Com todos que estão Ao seu redor Sabe? Peça a Deus Que lhe dê um novo coração Um coração que seja Perdoador Um coração que seja Incapaz De lançar fora De lançar pra longe De sua vida Sabe? Alguém Que te feriu Que te machucou Mas que te pediu perdão Te pediu oportunidade De recomeço Não é? Porque os filhos de Deus São pacificadores Por isso É que deles É o reino dos céus Eu espero que você Que está me ouvindo Que está atravessando Essa dificuldade Porque estou falando aqui Para uma pessoa específica Mas para qualquer um E se identificar também Com essa circunstância A relação De um casamento É onde duas pessoas Se tornam um Uma só carne Como disse o Senhor Na sua palavra Os dois se tornam Uma só carne Aliás Jesus E a comunidade Salva por Jesus Tem essa referência De casamento O Senhor é o noivo A igreja É a sua noiva Vão se tornar um só Assim como no casamento Os dois Se tornam Uma só carne Por isso A relação entre O homem e a mulher É uma relação Sagrada E Jesus ensina Que deve ser Preservada Essa unidade Assim A qualquer custo Enquanto for possível Enquanto possível Sabe Porque o Deus e Pai De Jesus Cristo Faz o seu sol Se levantar Todos os dias Sobre justos e injustos E a chuva cair Sobre bons e maus Esse é o caráter De Deus Né Esse é o caráter De Jesus Cristo Nosso Senhor E Ele nos convida A sermos assim também Sabe Deus é um Pai É um Papaizinho Amoroso Sabe E Ele nos convida A todos A uma experiência De amor Afinal de contas No reino de Deus Tudo é nosso Nós de Cristo Cristo do Pai Não é O Pai é nosso Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome Venha a nós O teu reino Seja feita A tua vontade A tua vontade Seja feita Assim na terra Como no céu E o pão de Deus E o pão de Deus nosso Jesus nosso De cada dia Nos dai hoje Sabe Perdoa os nossos pecados Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos De todo o mal Porque teu Senhor Com a pessoa Com a pessoa que você ama Mas coloque tudo Na vontade do Papai do céu Tá Eu tenho orado Por você Tenho pedido a Deus Pela sua vida Tenho aprendido a Adquirir a mente De Cristo Sabe É uma É uma decisão Você escolher o que pensar E pensar o que é bom O que é justo O que é agradável O que há de boa fama Se algo louvou Não é Seja isso que ocupa O nosso pensamento Tá bom Espero que essa palavra Chegue pra você Qualquer um de vocês Que esteja aqui No nosso canal Jesus Cristo disse E deixo-vos A minha paz A minha paz Eu vos dou Eu não vou a dou Como o mundo a dar Não se turbe O vosso coração Nem se atemorize Sabe Na casa do meu pai Há muitas moradas E eu vou preparar Vos lugar Disse Jesus E se eu for E vos preparar Lugar Voltarei Outra vez Para vós outros Vos levarei Para mim mesmo Para que onde eu estiver Esteja as vós também Que a paz de Deus Esteja no seu coração Que a graça De Jesus Cristo Nosso Senhor Faça parte Do seu dia a dia E lhe transforme Vá se conformando Não é Aprendendo de Cristo Ele disse assim Olha Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Que eu sou manso E humilde de coração E você encontrará Descanso para a sua alma Porque o julgo de Jesus É sua alma Seu fardo é leve Beijo no coração Paz de Jesus Cristo Para você Paz Tchau 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 Tchau